Oi pessoal, hoje mais um vídeo do Cultura da Roça, para vocês que ainda não se inscreveram e estão vendo esse vídeo pela primeira vez, por favor, já temos bastante informação no nosso canal e sejam muito bem-vindos, inscrevam-se e ativem a notificação para que cada vídeo novo chegue a vocês também. Hoje a gente quer apresentar uma ferramenta para um período de estiagem ou um período onde as pessoas querem viajar, aproveitar as férias, mas tendo suas plantas para cuidar e não tendo como depender apenas da água da chuva, muitas vezes tendo suas plantas em vasos, em varandas, em ambientes protegidos, a dependência da irrigação é totalmente necessária. Então nós queremos apresentar uma ferramenta justamente para estas ocasiões, que pode deixá-los tranquilos, aproveitando o seu lazer, a sua viagem, o seu negócio, enquanto suas plantas vão ficar bem nutridas e bem irrigadas. Então venham com a gente para conhecermos essa ferramenta. Vocês podem ver que nós temos aqui dois canteiros já com a semente de milho germinada, processo de irrigação instalado. Esse canteiro foi simplesmente rastelado, limpo, com garfo, depois fizemos as linhas de plantio, quatro linhas. Utilizamos um espaçamento entre sementes de 10 centímetros aproximadamente e depois fizemos a cobertura desses dois canteiros. Instalamos as mangueiras de gotejamento para cada canteiro, cada linha individualmente. E assim houve a germinação, mesmo que desigual, nós tínhamos uma semente de milho já antiga, com poder de germinação baixo. Ainda assim, principalmente esse canteiro do lado direito do vídeo, vocês podem ver que teve uma boa germinação. Diferente, por exemplo, quando vocês utilizarem um sistema de vaso, que nem eu utilizei aqui uma irrigação para algumas mudas de tomate, galões de 20 litros, no momento que eu não pudesse fazer a irrigação manualmente. Mesmo assim, esse sistema não foi suficiente. Vocês veem que as mudas sofreram também, apesar de haver uma irrigação. Quem sabe vocês tenham um canteiro suspenso, como este de morango. Vocês podem ver que não houve irrigação para este canteiro e as mudas sofreram bastante. Algumas já morreram. E a maioria dos casos, como é o plantio no solo mesmo, como esses pés de couve, bastante sofríveis já. Vocês veem que as brotações novas não estão podendo ocorrer. Então, são algumas alternativas e, ao invés delas, nós utilizamos o milho. Por que o milho? O milho é uma opção, para esse nosso vídeo de hoje, extremamente didático. Seja na questão nutricional, seja na questão da germinação, seja na questão da irrigação. Então, nós utilizamos a opção do milho para isso. Aqui do lado, eu deixei de propósito, não gostei, esse restinho de entre canteiros aqui, com plantas da estação do verão. Vocês veem que sem irrigação, sem nada, as plantas de verão não sofrem. Elas se desenvolvem normalmente, sem qualquer aporte de irrigação. Agora, olhem este canteiro aqui. Este canteiro recebeu os mesmos cuidados do canteiro anterior. Foi feito o mesmo preparo de solo. Houve a limpeza do canteiro. Houve o rastelamento. No entanto, o preparo também. Mas, como não houve a instalação da irrigação, vocês veem que apenas dois pés de milho aqui estão presentes. Portanto, só houve a germinação de duas sementes viáveis. A semente é exatamente a mesma. O preparo de solo, como eu já disse, é o mesmo. Não houve nenhuma modificação. Do lado, novamente, o canteiro de couve, sem irrigação. Vocês veem o tanto que uma cultura, numa estação de verão seca, como está a nossa, como ela sofre, sem um aporte de irrigação. Então, qual é a nossa proposta de hoje? Deixa eu chegar mais perto aqui da nossa ferramenta que nós queremos apresentar. Então, inicialmente, eu não fixei essa ferramenta. Deixei ela solta para facilitar, para poder apresentar para vocês. Nós temos aqui uma saída de água, um abastecimento de água via torneira. Essa torneira está ligada a um reservatório de água. E essa água vai fazer o seu trajeto pelo sistema de mangueiras, chegando no aparelho, passando ou não por um registro, se eu quiser utilizar. E depois desse registro, a água vai ser conduzida às linhas de plantio, que eu já havia mostrado anteriormente, e vai fazer a irrigação dos nossos pés de milho. Então, o que é a ferramenta que eu estou mostrando para vocês? Vou tirar essa tampa de acrílico aqui. Essa tampa de acrílico é uma proteção para dias de chuva, dias de nevoeiro, de neblina ou de orvalho, umidade, para não danificar o equipamento. Então, esse aqui é um timer de irrigação. Esse timer aqui, ele não utiliza energia elétrica. Eu não preciso me preocupar nesse sentido em fazer, ter ou não energia elétrica para o funcionamento dele. O funcionamento que eu programei foi, vocês podem olhar na seta da esquerda, a cada dois dias eu fazia a irrigação, num tempo de 30 minutos, como está na seta da direita. No centro, vocês veem que tem uma, parece uma lâmpada. Como eu já fiz a programação do aparelho, então essa lâmpada não vai acender neste momento. Ela já está programada. E como eu disse, não funciona com energia elétrica, funciona apenas com duas pilhas 3A. De preferência, utilizem pilha alcalina, para que ela dure mais, porque essa é a única despesa que vocês vão ter com este equipamento. Fora isso, não há nenhuma outra despesa. Então, locais, principalmente no interior, que às vezes falta luz e desprograma o timer, é importante que vocês tenham essa opção. Como é que eu faço a instalação? Sempre prestando atenção nessa flecha ao lado do aparelho, a água precisa entrar pela parte superior e descer conforme o sentido da flecha. Então, vocês não podem errar na instalação do aparelho. Então, liguem a mangueira que vem da torneira na parte superior, a água vai passar pelo aparelho no sentido da flecha e eu ainda instalei um registro. Caso vocês, por exemplo, bom, hoje choveu, eu não estou afim de irrigar porque o canteiro está bem molhado, vocês têm a opção de fechar esse registro e assim não vai haver irrigação. O aparelho vai ser ligado, a válvula vai abrir normalmente para fazer irrigação. No entanto, como o registro está fechado, a água não passa. Por 30 minutos, a válvula vai ficar aberta conforme a minha programação aqui e depois ela fecha normalmente e no outro dia, se eu quiser, eu posso reprogramar. É importante que vocês façam depois sem este aparelho num palanque, que nem eu coloquei aqui. Não esqueçam de colocar braçadeiras em todas as pontas. Imaginem num apartamento, ligado numa torneira de apartamento e vocês saem para viajar e molha todo o apartamento. Então, as braçadeiras são uma segurança para que não estoure nenhuma delas aqui e vocês vão alagar a casa ou apartamento, que é exatamente o que a gente não quer. Bom, a ferramenta é essa. Eu espero poder ter contribuído na divulgação desse aparelho. Vou deixar no link da descrição do vídeo a empresa que fornece esse aparelho, caso alguém tenha interesse. Ninguém é obrigado a fazer a compra. É apenas uma sugestão e de repente vocês encontrem uma outra sugestão ainda melhor do que essa. mas nós acreditamos que é interessante, principalmente para os casos de quem não pode estar sempre presente na propriedade ou no seu sítio, na sua chácara. Então, mais uma vez, esperamos ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.